Lelelelelelele Lelelelele Sabe aquela sensação Que tem alguém vigindo, tem alguém mentindo Que te ama só pra ter tensão Eu sinto isso faz mol-tem-pão Eu só sei, brinquei Afe 250 Hiroshima Isso é deboche Esquece É assim que eu vivo Pro quarto eu presto E pra tudo eu não sigo Lelelele Lelele 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 Aqui deve ter luto Alô Diego Arenaldão Alô E eu Eu sou sempre quem soca Uma saudade de um pó, uma carência de um loco Um brinquedo que brincam e brincam E depois que quebram, devolve Três pessoas que eu me vou Quatro me fazem sentar no boteco O chapar fica louco, bebida de sempre Sofrimento novo De três pessoas que eu fico Nenhuma fica comigo, não ouço Te amo, só ouço gemido Dou intimidade e ganho sumiço É assim que eu vivo Pro quarto eu presto E pra vida eu não se ouço Siga no Instagram DJ Luiz The Best Quatro me fazem sentar no boteco O chapar fica louco, bebida de sempre Sofrimento novo De três pessoas que eu fico Nenhuma fica comigo, não ouço Eu amo, só ouço gemido Dou intimidade e ganho sumiço É assim que eu vivo Pro quarto eu presto E pra vida eu não se ouro Ale lê 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 Goldimar Lê 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 Guilherme Bem-doutor Limão de covid Fugiu lá, acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi não enviar eu desejo Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora F-250 Hiroshima No East The Bad Isso é The Boss Esquece Não sei o que ela fez comigo Sou um convarte assim E se eu conheço bem aquela rampa Eu tenho vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um convarte assumido Eu medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Cris É aquele ditado Se você não sabe amar Me devolve pros rolê Cargava fumaça Cargava fumaça balada lotada Se você não sabe amar Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só De uma pessoa só Me devolve pros rolê Cargava fumaça balada lotada Cargava fumaça balada lotada Deixa eu viver Marmá Só pra me amar Me amarei E você continua voando Eu namorei E você segue me desnamorando Se você não sabe amar Se você não sabe ser de uma pessoa só Siga no Instagram, DJ Luiz de Best Se você não sabe amar Se você não sabe ser de uma pessoa só Ninguém sabe pro homem Ninguém sabe pro homem Essa é para os faladores Alô, Inês! Meu porta-malas explodindo, tocando, só os modão Cigarro já na bituca, tá quase queimando a minha mão Desaparar a tacacheta na mesa, espetir na promoção Tem vida mais cara, mas melhor que essa não Te venho até desacreditar nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco, né? F-250 Hiroshima Luiz de Best Isso é deboche Esquece Pra quem tá me julgando, tudo que eu tô fazendo Faz o quê? 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 Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando Pra quem tá me julgando, tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Alô, Inédia! Bebe que nós para Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Alô, Inédia! Cês aturou, faça a raiva E paga, Lê! Tem muita gente que é assim Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco deve estar Esse aí não presta, não vale mais Siga no Instagram DJ Luiz The Best Bebe que nós paga Pra quem tá me julgando Tudo que eu tô fazendo Faz o quê? Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Falou, Inédia! É o que que nós fala Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Falou, Inédia! É o que que nós fala Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Isso é moe Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não ache alguém no nível Só achar louro e compatível F-250 Hiroshima Isso é deboche Esquece A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te jutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o... A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já rolei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não ache alguém no nível Só achar louro e compatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te jutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o... A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Siga no Instagram DJ Luiz The Best A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Vocês sabem como uma insegura nasce? Fala que pra te buscar ainda não é paz Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê nada, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sim Vou não chorar Pois é Juntou Um pouco de maia no meu coração Fala que pra te buscar ainda não é paz Dois The Best Isso é derroche Esquece Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Matramatizei Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Matramatizei Juntou Um pouco de palha no meu coração Com a imatoriedade Nogue a partir É assim que uma Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Matramatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Matramatizei Fui lá e traumatizei Enquanto eu pago A conta do quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentindo Ao posto onde você Deixou seu cabo Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pessoal Que vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro E dá um beijo rápido E me padeu 250 Hiroshima No East The Best Isso é demorcio Esquece Eu tô no sábio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Não pode ter Ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Deus E sai da minha vida Cantando Filho Eu tô do bátio do posto E o quê? Louco, louco, louco É uma bolsa O outro Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Siga no Instagram DJ Luiz The Best Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Não pode ter Ciúme E quando eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Embaixador Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção É me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima São Paulo Gelo vai Vá F-250 Hiroshima Luiz The Best Isso é Devoce Esquece Cachorrada Da vida de putareira Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Vou falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Um embaixador Um embaixador Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção Vai me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra mulher Mas deixa eu te dizer Faça o lado esquerdo Aquilo é o caminho Diga, diga Siga no Instagram DJ Luiz De best Saudade que eu tava Da minha vida Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Falou E putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tá batendo O saudade que eu tava Da minha vida E da vida de cachorrada Da vida de putaria O Brasil O embaixador O embaixador Da vida de cachorrada Da vida de putaria Mais um hit pra conta, bebê Esquece! Muito obrigado! Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho Já chega a conversa Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você Que a gente descobre Que foi livramento E deixa de sofrer Foi por isso que eu tava indo F-250 Hiroshima Luiz the Best Isso é deboche Esquece! F-250 Hiroshima 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 Você quer voltar pra quê? F-250 Hiroshima F-250 Hiroshima F-250 Hiroshima F-250 Hiroshima É um que passa pro outro, é um que passa pro outro Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você Que a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer É por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Siga no Instagram, DJ Luiz de Best Uai, era eu que não prestava Uai, era você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, que te ama Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, cê quer voltar pra você 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 Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recair É 250 Hiroshima Isso é The Watch, esquece Me odeia, me odeia Mas o milho de meu ver será essencial E me bloqueia, me odeia Mas o milho de meu ver será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas o milho de meu ver será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas o milho de meu ver será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Aproveitando o álcool que tava na minha mente Parou na minha frente Desfregou no meu olho o seu corpo indecente Começou a falar Umas frases que menor de 18 não entende Solteiro não corre Casado se fode Imagina eu carente Meu alto controle se descontrolou Eu não sabia o nome Já chamei de amor Se a cama dela for fundo do corpo F-250 Hiroshima Isso é deboche Esquece Ela faz mulher que vira homem numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz vagabundo que tá Ela faz moleque vira homem numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz vagabundo que tá Meu alto controle se descontrolou Eu não sabia o nome Já chamei de amor Se a cama dela for fundo do poço É pro fundo do poço Que eu vou Que eu fui Que eu vou Ela faz mulher que vira homem numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Siga no Instagram DJ Luiz Bebez Ela faz mulher que vira homem numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz vagabundo que tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu, como é dessa? Essa é das nossas, hein Marrone O que é que é isso? Que gostou faz barulho aí Obrigado Valeu, meninos A salve e palma pro Jorge Henrique Rodrigo Gente Bruno Marrone Desconfiei dos seus amigos Dos meus De todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo Tem tempo Que seu beijo anda meio xoxô Na cama é três minutinhos Virar de lado Caindo de sono Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava E já começa de novo Ela falou lá Do is the best Isso é deboche Esquece Não teve grito Nem rolo Nem nada Apertei o pouco Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Sonha Não teve grito Nem rolo Nem nada Apertei o pouco Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou E se vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Sonha Viva 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 Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava E vai começar de novo Ela falou lá Siga no Instagram DJ Luiz Be best Be best Não teve grito Nem rolo Nem nada Apertei um pouco Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Quero ouvir só vocês Só vocês Vem Não teve grito Não teve grito Nem rolinha Apertei um pouco Cê entregou ligeiro Não teve grito Ah, é o nome do companheiro, se plantou e se vai mover de fome Faz uma máscara e pra gente sonha Faz uma máscara e pra gente sonha Procurando confusão, arrumando pra cabeça É isso que eu tô fazendo quando você liga, eu te atendo na cesta Seu alvo é coração, sua arma é safadeza Você sabe que ver sua roupa no chão é minha maior fraqueza A minha intenção era um rolo Mas tem rolo que é enrolada demais, ainda transa gostoso F-250 Hiroshima No is the best Isso é de voz, esquece Eu não devo dessa água, eu me afogo O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não Eu não caio no seu barco, eu me jogo Eu não devo dessa água, eu me afogo O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não Bruno e Barrone, meu amor A minha intenção era um rolo Mas tem rolo que é enrolado demais, ainda transa gostoso Isso é um convite pro erro Você sabe que não vale nada Siga no Instagram DJ Luiz de Best Eu não caio no seu barco, eu me jogo Eu não devo dessa água, eu me afogo O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não Eu não caio no seu barco, eu me jogo Eu não bebo dessa água, eu me afogo O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no soro Tem gente inventando o fim do meu namoro E duzentos e cinquenta em Hiroshima Luiz de Best Isso é negócio De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado Não tô entendendo nada, hein Você nunca vai voltar cancelado pra gente Nunca Eita Isso é churrasco Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo Na minha vida Tem gente botando meu nome no soro Tem gente inventando o fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também inventou Siga no Instagram DJ Luiz The Best De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego você só cancelado De qualquer jeito Não pego eu sou burro Não pego você não for Se eu pego ela não faz Se eu não for Se eu não for Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.